Muito bem, a gente continua por aqui, o Marcelo Bonholli volta a falar sobre o trânsito, volta a falar sobre tragédia, mais acidentes nas rodovias da região. Dessa vez, Bonholli, foi em São Carlos esse caso grave, pois não? É, e veja só um grave acidente, na manhã desta quarta-feira, na rodovia Dr. Paulo Lauro SP-215, tirou a vida de uma criança de 8 meses e do condutor de um Monza. Segundo informações, o Monza seguia pela via quando um caminhão carregado de equipamentos agrícolas acessou a rodovia saindo da empresa. O acidente foi inevitável. Dentro do Monza, haviam outras crianças que foram socorridas. A polícia rodoviária não encontrou as cadeirinhas que seriam exigidas para esse tipo de transporte. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e a polícia civil promete investigá-lo.